Nos mares o tempo naveguei Uma longa jornada Nas estradas onde caminhei Não deixei pegadas Ninguém sabe o que se esconde atrás Dos olhos de alguém Ninguém sabe dos segredos As histórias que são Escritas com fogo Não se apagam jamais O coração que conhece o amor Também sabe o bolso da dor As histórias que são Escritas com fogo Não se apagam jamais 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 Nos mares o tempo naveguei Uma longa jornada Nas estradas onde caminhei Não deixei pegadas Ninguém sabe o que se esconde atrás Nos olhos de alguém Ninguém sabe dos segredos As histórias que são As histórias que são Escritas com fogo Não se apagam jamais Jamais O coração que conhece o amor Também sabe o que se esconde atrás Também sabe o que se esconde atrás Também sabe o que se esconde atrás Não se apagam jamais Não se apagam jamais 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 Mas o coração que conhece o amor Também sabe o que se esconde atrás Não se apagam jamais 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 Obrigado.